Música Luke, a força corre nesta família, eu tenho-a, tu também a tens, já é tua irmã, nem por isso, está sempre com o periúdo. Pãezinho! Mau! Já comete ou não pode ir, não pode ir, não, 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 não. Sempre é queixar, sempre é queixar-se. Eu, Han Solo, te liga? Ah, está sempre com dois de cabeça e já nem a depilação faz. Olha, sinceramente, neste ponto eu estava a melhor era a beijar o Chewbacca. Ai, que desgraça, olha para isto Ninguém me pega Um é porque é meu irmão O outro é porque é demetido com o Tony Ramos Nem sequer tenho um sabre de luz para me entreter Uma mulher com um sabre de luz Mas como é que já se viu uma mulher com um sabre de luz? Tu pega-me as animais fregona de luz, filha Que está aqui um pivete que não se pôde Não admiro que chamem a isto a Estrada da Morte Parece que vou colocar aqui alguém Claro Quem? Boa Amigas, adorei o vosso artigo sobre biquinis Tenho que vos mostrar um que eu tenho Dos tempos em que era escrava sexual do Java Tenho que nos contar tudo Vamos coxixar Vamos coxixar Vou buscar, vamos mostrar Senhoras e senhores, Ivo Domingos e Rita Ferro Rodrigues Aplausos